Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Lucy Vânia. Na aula de hoje, trago passo a passo desse lindo tapete. Esse aqui é o tapete no modelo Paixão, no formato retangular. Olha só, ele ficou um tapete lindo, muito fácil de fazer. Olha, tem esses botãozinhos. Aqui no meu ponto, ele ficou com 78 cm de comprimento e 50 cm de largura, e pesando 470 gramas. Aqui na aula, eu vou te dar as dicas de como você fazer ele maior, pra chegar a uma passadeira. Convido você a assistir essa aula até o final. Se mesmo assim, restar alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou me mandar um direct lá no Instagram. Eu espero que você consiga fazer aí o seu. Espero que você goste. Se você gostar, não esqueça de deixar aí o seu joinha. E se você fizer esse trabalho, ou qualquer um outro, através das minhas videoaulas, quando você posta nas redes sociais, se você quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Se você puder compartilhar essa videoaula com mais pessoas, eu ficarei imensamente grata. Quero aqui deixar o meu muito obrigado a todos os inscritos aqui do canal. Muito obrigada. E quero convidar você, que ainda não é inscrito, a se inscrever, ativar o sininho das notificações, dessa forma. Sempre que chegar vídeo novo aqui no canal, você será avisado. Quero agradecer também aos membros, aos apoiadores aqui do canal. Muito obrigada. E a você que deseja ser membro aqui do canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você clica no link e segue as instruções. Você sendo membro aqui do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, que são feitos só para membros. Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. A lista de material eu vou deixar na descrição desse vídeo. Pra iniciar aqui, eu vou usar o fio barroco maxicolo, fio 6. E a cor é o tâmara, é o 7220. Vou usar aqui, agulha para crochê, 3,5mm. Vou fazer aqui a laçadinha inicial e vamos subir um cordão com 39 correntes. Vamos fazer 39 correntes bem folgadas. E a cor é o tâmara, é o tâmara, é o tâmara. Vou laçar o fio e eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima corrente, fazer um ponto alto. Ficando assim. Na próxima corrente, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com um espaço, aqui no início, e três pontos altos. Então, aqui a gente vai trabalhar bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente e pulando uma correntinha de base. Uma corrente de separação, pula uma corrente de base. Aqui a gente repete novamente três pontos altos. Pula um em cada ponto de base. Segundo bloquinhos. Pula um ponto de base, três pontos altos. A gente vai seguir assim até chegar no final do cordão de correntes. A gente vai seguir assim até chegar no final do cordão de correntinha de base. A gente vai seguir assim até chegar no final do cordão. A gente vai seguir assim até chegar no final do cordão de correntinha de base. Cheguei aqui com um ponto alto na última corrente. Então, vamos contar aqui quantos espaços de uma corrente a gente ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espaços de uma corrente e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. Aqui no final, quando eu chego aqui no final, eu costumo sempre desmanchar aqui a laçadinha inicial que a gente faz. Como a gente não ocupa ela, olha, desmanchar e fica assim. Essa base, a gente vai trabalhar carreiras de ida e carreiras de volta. Então, pra subir aqui, vamos subir três correntes, virar o trabalho e voltar fazendo dentro de cada espaço de uma corrente um bloquinho de três pontos altos separados por uma corrente. Então, essas três correntes que subi já servem como meu primeiro ponto alto, dentro do espaço aqui eu coloco mais dois. Então, eu fiquei aqui com meu primeiro bloquinho de três pontos altos dentro do espaço de corrente. Uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço e faço três pontos altos. Uma corrente de separação, três pontos altos no próximo espaço e assim a gente vai seguir por toda a carreira. Uma corrente de separação, três pontos altos no próximo espaço e assim a gente vai seguir por toda a carreira. Uma corrente de separação, três pontos altos no próximo espaço e assim a gente vai seguir por toda a carreira. Então, nessa segunda carreira, ficamos com um total de nove bloquinhos de três pontos altos e oito espaços de uma corrente. Agora, a próxima volta será igual essa antes aqui, a gente vai iniciar com o espaço, finalizar com o espaço. Então, vamos subir aqui três correntes, virar o trabalho. Como temos um bloquinho aqui, como temos um bloquinho aqui, então, a gente faz uma corrente para ir para dentro do espaço. Três pontos altos. Então, a gente vai trabalhar nessas repetições. Sempre fazendo bloquinhos de três pontos altos dentro de cada espaço de uma corrente. E sempre com uma correntinha de separação. Finalizei, então, aqui mais essa volta. Aqui a gente sobe três correntes para virar. E continuo aqui, fazendo três pontos altos dentro de cada espaço. Então, aqui, essas três correntes já servem como o primeiro ponto alto, faço mais dois aqui dentro. Uma corrente. E aqui... Três pontos altos. Então, aqui estamos na quarta carreira. Uma, duas, três, estamos na quarta. Então, para esse tapete, eu vou fazer um total de trinta e cinco carreiras. Cheguei aqui na minha carreira de número trinta e cinco. Olha só. Então, eu fiz aqui trinta e cinco carreiras. Veja que a carreira de número trinta e cinco também é igual a primeira. Começa com espaço e termina com espaço. Aqui, no final, eu vou fazer uma, duas, três correntes. E vou aqui, ó, aqui embaixo, prender com um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, olha, ficando o final igual aqui no início. Então, agora, a gente já pode cortar esse fio e fazer o arremate. Aqui, pelo lado avesso, a gente arremata aqui esse fio. Vou separar ele aqui em dois, puxar ele aqui por baixo de alguma alcinha aqui, de qualquer um dos pontos. E aqui, posso dar dois nó e esconder esse fio por trás de alguns pontos. Posso esconder por trás aqui desses pontos. Dessa forma, ajusta. Aqui, coloco um pinguinho de cola. Dou uma leve puxadinha aqui. Coloco um pinguinho de cola. Essa cola aqui é a cola universal da Círculo, mas você pode usar a cola que você tiver aí. Agora sim, a gente ajusta. Aí, o pinguinho de cola já foi aqui pra trás. E agora, podemos cortar esse fio e assim fica feito o arremate. Se você quer fazer esse tapete maior, você faça aqui as 35 carreiras e aumenta de seis em seis carreiras. Agora, eu vou entrar aqui com o fio barroco natural. A gente vai trabalhar uma volta circular. A gente vai circular essa base. Então, eu vou virar aqui, ó. Aqui foi onde eu finalizei, eu vou virar dessa forma. Trabalhar aqui, iniciar nessa lateral. Fazer aqui a laçadinha inicial. Dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Então, essa volta, a gente vai trabalhar ela da mesma forma da base. Fazendo três pontos altos dentro de cada espaço. Sempre com uma correntinha de separação. Então, aqui nesse espaço, eu fiz três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos no próximo espaço. Uma corrente, três pontos altos. Então, vamos seguir assim por toda essa lateral. Tchau. 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 Cheguei aqui no final da lateral. Então, para a gente virar aqui para essa outra lateral, vamos fazer aqui quatro correntes. E agora, virar aqui para essa outra lateral menor. E vamos seguir fazendo bloquinhos de três pontos altos dentro de cada espaço. Tchau. 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 Então, vamos seguir assim a volta toda. Em cada canto, a gente usa quatro correntes aqui pra virar. Chegando aqui no final da volta. Então, aqui eu vou cortar o fio, vou trocar de cor na próxima volta. Então, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntes. Agora sim, vamos cortar esse fio. Vou fazer o fechamento aqui usando uma agulha de tapeceiro. Vou passar aqui o fio na agulha. E vamos aqui, temos aqui três pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto e vou para o segundo pegando as duas alcinhas do ponto, olha. Vou puxar esse fio aqui para frente. Agora, eu volto com a agulha aqui na última correntinha. Olha, coloco a agulha aqui dentro, pego uma alcinha da última correntinha. E pego também aqui duas alcinhas do ponto que a gente pulou. Dessa forma. Agora, é só puxar e o fechamento fica perfeito, olha só. Então, ficamos aqui as quatro correntes. Esse fio aqui atrás, eu vou aqui amarrar com o fio do início. Dá dois nós, sempre cuidando para não deformar o ponto aqui na frente. Agora, esse fio, podemos esconder ele por trás de alguns pontos. E colocar o pinguinho de cola. E colocar o pinguinho de cola. Ajusta. E corta o excesso do fio. Feito o arremate. Então, assim ficou a base, olha. Agora, a gente vai para a próxima volta. Agora, para a próxima volta, eu vou voltar com o mesmo marrom aqui da base. A gente vai trabalhar duas voltas com o marrom da mesma forma que trabalhamos essa volta aqui no natural. Igual. Dentro de cada espaço, a gente vai trabalhar três pontos altos. Então, eu vou começar aqui no canto. Fazendo aqui três pontos altos. Faça uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço trabalhar três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente de separação. 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 Fiz aqui toda a lateral. Chegando aqui no canto, pra virar, a gente faz quatro correntes. Agora sim, a gente vira para essa lateral menor. Então, a gente vai trabalhar essa volta aqui e mais uma volta igual. Tô chegando aqui no final da primeira volta, aqui com o fio marrom. Então, aqui pra fazer o fechamento da volta. Olha, fiz aqui os dois bloquinhos do canto. Uma corrente, laço o fio, vou fazer um ponto alto, olha, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. No primeiro ponto alto que fizemos. Dessa forma. Agora aqui a gente vira. Alonga um pouquinho aqui essa alça, puxa uma laçada, alonga novamente, laça, tira as duas alças, uma corrente. Aqui já atingi a altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais dois. Uma corrente e aqui a gente contorna tudo novamente. Três pontos altos dentro de cada espaço de uma corrente. E sempre fazendo uma corrente de separação entre um grupinho e o outro. Três pontos altos dentro de cada espaço de uma corrente. Três pontos altos dentro de cada espaço. Fiz aqui o arremate. Agora, a gente vai voltar com o fio natural novamente, fazer uma volta igual a essa. Faço aqui a laçadinha na agulha e vou aqui, ó, iniciar aqui no canto. Três pontos altos dentro de cada espaço de cada espaço de uma corrente. Sempre fazendo uma correntinha. Sempre fazendo uma correntinha de separação entre um e o outro. É repetição de todas as voltas aqui. Chegando no canto, a gente faz quatro correntes para virar. Chegando aqui no canto, a gente faz quatro correntinhas. Chegando aqui no final da volta. E aqui, laçar e tirar as duas alças de uma vez. Ficando assim, dessa forma. Vou colocar a agulha aqui dentro desse espaço. Puxa a laçada, alongo, que eu vou subir o meu primeiro ponto alto. Em cima do ponto alto aqui, mais um ponto alto. Fazer ponto alto em cima de ponto alto. Dessa forma. Um ponto alto dentro do espaço, um ponto alto em cima de cada ponto alto. A gente vai trabalhar essa volta toda em pontos altos. Aonde temos ponto alto, vamos fazer um ponto alto em cima de cada um. Aonde temos uma corrente, a gente vai fazer um ponto alto também. Fiz ponto alto aqui, cheguei aqui no canto, olha. Então, aqui dentro desse espaço do canto, a gente faz um ponto alto. Quatro correntes pra virar. Agora, a gente vira. Aqui, a gente faz também um ponto alto. E segue aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, veja que aqui no canto, dentro desse espaço, um ponto alto aqui, quatro correntes e um ponto alto aqui desse lado. Olha, ficando assim. E aqui, a gente segue fazendo ponto alto em cima onde tem ponto alto e ponto alto onde temos corrente. Tô chegando aqui no final da volta. Então, aqui vamos fazer uma corrente. Eu vou laçar o meu fio, vou colocar a agulha aqui nesse primeiro ponto e vou fazer um meio ponto alto. Puxa, fiquei com três alças na agulha. Aqui, tiro as três de uma vez. Então, fiz aqui o canto. Agora, vamos dar início à próxima volta. Dou uma leve alongada, coloco a agulha dentro desse espaço, puxo a laçada, alongo, vou subir aqui o meu primeiro ponto alto. Laço o fio. Vou pegar esse primeiro ponto aqui, vou pegar ele em relevo. Olha, levo a agulha, abraço aqui, ó. Puxo uma, laço, duas. Laço, tiro todas as alças da agulha e faço uma correntinha para travar o ponto. Então, em cima desse ponto aqui, eu fiz um ponto relevo duplo. Sigo fazendo um ponto alto em cima de cada ponto. Olha, fiz aqui três pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze pontos altos. Olha. Fiz aqui o relevo no primeiro, aqui. E fiz um ponto alto em cima de cada ponto alto, uma sequência aqui de onze pontos altos, ó. Três, seis, nove, dez, onze. Laço o fio. Nesse ponto seguinte, olha, que vai dar dentro desse espaço aqui, ó. Bem aqui, esse ponto aqui. Eu vou fazer relevo duplo nele, ó. Puxa uma, alonga, duas, alonga. Laço, tiro tudo da agulha e faço uma correntinha para travar o ponto. Vamos fazer novamente uma sequência de onze pontos altos. E aí, ó. Ó, o próximo é aqui, ó, dentro do espaço, ó, esse aqui. Então, fiz onze pontos altos, o de número doze aqui, eu faço relevo nele. Puxa uma, alonga, laça, novamente, alonga. Laço, tiro tudo da agulha, faço uma correntinha para travar o ponto. Então, a gente vai trabalhar dessa forma a lateral toda. Onze pontos altos. Fazer aqui o ponto alto relevo duplo. Perceba que o relevo sempre cai aqui, ó, bem dentro de um dos espaços, ó, sempre em um ponto que está dentro de um espaço de corrente aqui nessa carreira. Então, vamos lá. Chegando aqui no canto, ó, fiz aqui os onze pontos altos. Então, eu vou laçar aqui o último ponto aqui, fazer ele o relevo. E dentro da alcinha aqui do canto, um ponto alto, quatro correntes para virar. E aqui nessa outra lateral, vamos trabalhar da mesma forma. Faço um ponto alto aqui dentro dessa alça. Pego aqui o primeiro ponto em relevo. E aqui, faço a sequência de onze pontos altos. E aqui, faço a sequência de fazer ele. 11 pontos altos feitos, no próximo, o relevo. Então, vamos seguir assim por toda a volta. Chegando aqui no final da volta, então, aqui vamos fazer o fechamento da mesma forma que fizemos na volta anterior. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, laço o fio, vou colocar a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um meio ponto alto. Olha, fiquei com três alças na agulha, laço e tiro as três alças, finalizando assim mais essa volta. Vamos iniciar, então, a próxima, essa próxima volta a gente vai trabalhar em pontos baixos. Dou uma leve alongada dentro do espaço, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui em cima do primeiro ponto alto, um ponto baixo. Fiquei aqui com dois pontos baixos. Faço aqui duas correntes, pula o ponto relevo e vou aqui em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. E vou seguir aqui fazendo ponto baixo em cima dos onze pontos altos. Fiz aqui os onze pontos baixos, cheguei aqui onde eu tenho ponto relevo. Então, aqui eu faço duas correntes, pula esse ponto relevo e vou em cima dos pontos altos fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Duas correntes, pula o ponto relevo, um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Vamos seguir assim por toda a lateral. Chegando aqui no canto, faço duas correntes, pula o ponto relevo, um ponto baixo em cima desse ponto alto, um ponto baixo dentro do espaço de correntes. Quatro correntes para virar. Aqui a gente vira para essa outra lateral. Um ponto baixo dentro da alça de correntes, um ponto baixo em cima desse primeiro ponto. Duas correntes, pula o ponto relevo e vamos para os pontos altos fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Então, dessa forma, a gente vai fazer toda a volta. Olha, nos cantos ficamos assim. Chegando aqui no final da volta. Aqui vou subir as quatro correntes para virar e vou cortar o fio. Vou fazer aqui o fechamento com a ajuda da agulha de tapeceiro. Da mesma forma que eu já passei para vocês nas voltas anteriores. Então, aqui eu pulo o primeiro ponto baixo e vou para o segundo. Pego a última corrente e o ponto abaixo que pulamos. Dessa forma, o fechamento aqui fica perfeito. Vou fazer aqui o arremate deste fio. Fiz aqui o arremate. Agora, vamos dar início à próxima volta. Aqui eu vou usar o fio verde mescla. Esse aqui é o barroco prêmio. E a cor é o 9392, que é o verde folha. Vamos trabalhar essa volta. Fazendo pontos baixos em cima de pontos baixos. Porém, eu vou pegar só essa alça da frente. A alça de trás do ponto eu vou deixar livre. Então, olha. Um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo, olha. Ponto baixo. Pegando só essa alcinha aqui da frente. Você pode iniciar em qualquer ponto. Cheguei aqui, onde eu tenho o espaço aqui de duas correntes e tenho aqui o ponto relevo. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, vou laçar o fio. Eu vou pegar esse ponto relevo e vou fazer também um relevo. Ó, puxa uma, alonga, laça, puxa duas, alonga. Laço, tiro tudo de uma vez, faço uma correntinha para travar o ponto. Olha. Veja que aqui fica a outra pontinha. Aqui, ó. A outra alcinha, perdão. Aqui atrás, pra gente trabalhar nela depois. Olha. Uma corrente de separação e vamos trabalhar aqui ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando só a alcinha da frente. E deixando a alcinha de trás livre, que a gente vai trabalhar depois nelas. Uma corrente de separação e vamos pegar esse relevo e fazer um relevo nele. Alonga, laça, puxa outra laçada, alonga. Laça, tira tudo da agulha e faz uma corrente para travar o ponto e uma corrente de separação. E aqui, a gente segue fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando só a alça da frente. E aqui, ó. Chegando aqui no canto, fiz aqui a correntinha de separação, faço um ponto baixo em cima de cada ponto baixo aqui do canto, um ponto baixo dentro da alça, quatro correntes pra virar. Um ponto baixo aqui dentro da alça de correntes, um ponto baixo pegando só na alça da frente de cada ponto baixo. Aqui, uma corrente, laça o fio e vamos fazer aqui o relevo. Puxa uma vez e alonga, duas vezes e alonga. Uma correntinha para travar, uma corrente de separação e aqui a gente segue fazendo pontos baixos. Cheguei aqui no final da volta, cortei o fio, fiz aqui o fechamento com a ajuda da agulha de tapeceiro e também fiz o arremate. Agora, a gente vai para a próxima volta. Aqui, eu estou com o fio, esse aqui é o barroco prêmio. E essa cor é o 9059, que é o abóbora. Então, agora, a gente vai fazer os botãozinhos de flor aqui. Faço aqui a laçada inicial e agora, a gente vai trabalhar pegando aqui essas alcinhas aqui de trás que a gente deixou livre. Vamos trabalhar aqui nelas fazendo pontos baixíssimos. Cheguei aqui no cordão de duas correntes aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo e subir duas correntes. Dentro desse espaço, vou fazer mais seis pontos altos. Contando com as correntinhas que a gente subiu, vamos ficar com sete. Dessa forma. Vou colocar a agulha aqui nas correntes e puxar essa laçada. Aqui, fechando aqui o botãozinho. Subir três correntes, fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse miolinho aqui. Três correntes, mais um ponto baixíssimo. Três correntes e mais um ponto baixíssimo. Olha, ficando dessa forma. Uma, duas, mais três correntes. Agora, a gente vai aqui embaixo, olha, onde a gente fez os pontos altos e vamos prender com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, a gente caminha aqui por trás, pegando só nessas alcinhas aqui que a gente deixou livre, ó. A gente caminha com um ponto baixíssimo até chegar aqui na outra alça e repetir aqui o botãozinho. Cheguei aqui, olha, onde tem uma alcinha aqui que fica atrás do ponto relevo. Faço um ponto baixo, sobe duas correntes e mais seis pontos altos. Tira a agulha, coloca a agulha aqui na corrente, puxa a laçada e fecha aqui o botão. Três correntes, um ponto baixíssimo aqui dentro. Três correntes, um ponto baixíssimo. Três correntes, um ponto baixíssimo. Dessa forma, fica aqui com três picôzinho aqui em cima do botão. Agora, a gente faz três correntes e vamos aqui embaixo, olha, fechar com um ponto baixíssimo. E aqui, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos aqui atrás. Cheguei aqui no canto, olha. Então, fiz aqui o botãozinho, fiz aqui, vou fazer aqui, olha, o ponto baixíssimo aqui nessa alcinha. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. E vou aqui, ó, aqui nesse ponto baixo aqui na primeira alcinha e já vou começar aqui os pontos baixíssimo, olha. Então, fica aqui atrás essas correntinhas, ó. E aqui, a gente vai fazer tudo novamente, mesma forma que vinhamos fazendo aqui. E aqui, ó, aqui na primeira alcinha. E aqui, ó, aqui na primeira alcinha. Então, cheguei aqui no final, olha. Cheguei aqui no final, fechei aqui com a ajuda da agulha de tapeceiro, pra ficar um fechamento bonitinho. E aqui, olha, já fiz o arremate. Agora, para a próxima volta, eu vou trabalhar aqui com o barroco natural. Vou fazer aqui a laçadinha inicial e a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos em cima desses pontos baixos aqui na cor verde. Então, eu vou iniciar aqui, olha, qualquer um desses pontos, fazendo aqui um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto. Agora, a gente vai fazer uma corrente de separação e a gente vai aqui para esses pontos baixos aqui. Só que a gente vai colocar esse botão aqui para frente. A gente vai fechar ele aqui, ó. Então, fiz aqui uma corrente. Eu vou deixar essa alça assim grande, que é pra mim ter facilidade pra chegar aqui do outro lado. Olha. Coloco a agulha aqui no primeiro ponto baixo. Agora sim, eu puxo esse botão para frente, puxo aqui a laçada, agora eu puxo esse fio para apertar aqui essa alça, ó. Ajustei, agora sim, completo aqui o ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo aqui na cor verde. Olha como fica, ó. Fica uma corrente aqui atrás e aqui o botãozinho fica pra frente, ó. O verde e o botão assim. E aqui a gente segue fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Temos aqui um total de 11 pontos baixos. Uma corrente, vamos aqui para esse outro lado. Aqui no primeiro ponto baixo, bota a agulha, puxa. Agora a gente ajusta aqui o botão para frente, puxa aqui essa alça, ajustando aqui, ó. Agora sim, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui a lateral toda. Tchau. 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 A gente vai arrumando eles aqui, puxando eles pra fora. Olha só como fica fofo. Quando ele está assim, parece que vai sobrar ponto. Quando a gente faz essa carreira com o fio natural, os botão fica tudo bem ajustadinho, olha. Cheguei aqui no canto, olha. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, ó. Veja que eu fiz ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui eu tenho a alça, não fiz nenhum ponto baixo nela. Subi aqui as quatro correntes para virar. Vou aqui para a outra lateral, em cima do ponto baixo, repetir um ponto baixo em cima de cada um. Ó, dessa forma. E aqui a gente vai fazer da mesma forma do outro lado. Faz uma corrente e vamos aqui para o outro lado, no primeiro ponto baixo. E a gente faz ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, ó, o canto fica assim. Chegando aqui no final da volta, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, fechando assim mais essa volta. Então, a gente vai dar início aqui à próxima volta. Então, olha, veja. Eu comecei aqui essa volta aqui no meio, tá? Eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar aqui, olha. Nesse terceiro, contando daqui pra cá. Um, dois, três, até aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixíssimo nesse próximo ponto. Um ponto baixíssimo no próximo. Até chegar aqui, ó. Um, dois, três. Chegar aqui no terceiro, que vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo. Um ponto baixo no próximo. Então, eu fico aqui com três pontos baixos. Aqui onde eu tenho a correntinha aqui atrás, vou fazer também um ponto baixo. Agora, aqui nos três primeiros. Um, dois, três. Um ponto baixo em cima de cada um. Dessa forma. Então, aqui eu fiquei com três pontos baixos desse lado da flor. Um ponto baixo atrás da florzinha e três pontos baixos aqui para esse lado. Totalizando aqui sete pontos baixos. Agora, a gente vai subir aqui seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pular cinco pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou aqui no sexto. Faz um ponto baixo. Dois e três. Olha. Fiz três pontos baixos. Um ponto baixo aqui atrás da florzinha. Agora, pra cá também, três pontos baixos. Um, dois e três. Fica aqui. Fiquei aqui com sete pontos baixos. Seis correntes. Pula. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, um ponto baixo. Mais um ponto baixo no próximo. Mais um ponto baixo no próximo. Fiquei aqui com três pontos baixos. Um ponto baixo aqui atrás da florzinha. E três pontos baixos pra cá. Um, dois e três. Olha só. Vai ficando aqui essas alças que vai receber o bico. Entre uma alça e outra, ficamos aqui com sete pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pula. Um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto, um ponto baixo. Dois. Três. Um atrás do botão. Quatro. Cinco, seis, sete. Olha. E assim a gente vai fazer aqui a lateral toda. Seis correntes. Pula cinco de base. E agora, a gente faz a sequência de sete pontos baixos. Seis correntes. Pula um, dois, três, quatro, cinco. E agora, sete pontos baixos. Entre uma florzinha e outra, sempre vai ficar uma alça. E agora, que você vai ver. Então, eu vou ver. Chegando aqui no canto, a gente vai fazer a alça aqui do canto maior. Vamos fazer com oito correntes. Oito correntes. E aqui, a gente segue normal, fazendo pontos baixos. Daí, essa alça aqui do canto, ela fica maior. Chegando aqui no final da volta, fiz aqui os sete pontos baixos. Vou fazer aqui as seis correntes. E prender com um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Finalizando assim, essa volta. Então, vamos dar início aqui à próxima volta. Eu vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Então, estou aqui em cima do segundo. Agora, aqui em cima do terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Então, eu fiz um ponto baixo aqui em cima do terceiro ponto baixo. Aqui, eu vou subir três correntes. Pula um ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Vou laçar o fio. Olha, aqui sobraram dois pontos, ó. Então, sobra dois pontos aqui no início. Aí, tem a alça, um ponto baixo e sobram dois pontos aqui. Então, eu vou laçar o fio, vou aqui dentro dessa alça, fazer dez pontos altos. Dez pontos altos. Pula um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Três correntes. Pula um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. Laça o fio. Vamos para a alça, fazer dez pontos altos. Dez pontos altos. Pula dois pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. Três correntes. Pula um ponto de base, um ponto baixo. Laça o fio. Vamos para a próxima alça, repetir os dez pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Veja que entre dez pontos altos e o outro aqui, temos uma alcinha aqui no meio. Entre um bico e o outro, temos aqui essa alcinha de três correntes que fica aqui, ó, atrás do botãozinho. Tchau. 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 Aqui nessa alça do canto, eu fiz um total de quatorze pontos altos. Quatorze pontos altos, olha. Se você quiser fazer mais pontos altos aqui, pra ficar mais o canto maior, você pode fazer, tá? Então, aqui no meu ponto, quatorze pontos altos, está ótimo. Chegando aqui no final da volta, vou prender aqui no ponto baixo, ó, eu vou prender com um ponto baixíssimo, dessa forma. Aqui, podemos cortar o fio e fazer o arremate. Fiz aqui o arremate, agora, o biquinho de acabamento aqui, eu vou fazer com o fio na cor marrom. Então, podemos começar em cima de qualquer bico, então, aqui a gente vai pular aqui o primeiro ponto, vamos fazer um ponto alto a partir do segundo. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Então, aqui a gente já vai trabalhar dessa forma até chegar aqui no penúltimo ponto. Um ponto alto em cima de cada ponto, com uma correntinha de separação. Vamos ficar aqui com oito pontos altos separados por uma corrente. Aqui, a gente faz uma correntinha. E aqui, vamos fazer um ponto baixo aqui nessa alcinha. Porém, se você quiser, pode pegar a pontinha aqui do botão e prender aqui, ó, dessa forma. Uma corrente, pula o primeiro ponto, vamos para o segundo. Repetir os oito pontos altos separados por uma corrente. Se você ver que aí no teu ponto, você não tem necessidade de fazer essa correntinha aqui, ó, essa corrente, você não faça, tá? Aqui no meu ponto, eu preciso fazer essa corrente. Então, aqui eu vou pegar essa pontinha do meio aqui, ó, esse picôzinho. E vou prender aqui junto nessa alça aqui atrás. E fazer um ponto baixo. Uma corrente e repete tudo novamente, olha. A gente vai ficar assim. Uma corrente e repete tudo novamente, olha. Se você não quer prender a florzinha, você só faça o ponto baixo aqui, tá? Chegando aqui no final da volta, eu vou fazer aqui a corrente. e prender aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, vamos fazer a última volta, que a gente vai fazer aqui os picôzinho aqui em cima. Vou aqui no espaço de uma corrente, fazer um ponto baixo. Aqui, a gente sobe três correntes para fazer o picô. Vamos voltar aqui, ó, do lado do ponto baixo, fazendo um ponto baixo, fechando o picô. Um ponto baixo no próximo espaço. Três correntes, leva a agulha aqui atrás, fecha o picô. Uma, duas, três correntes, fecha o picô. Uma, duas, três correntes, fecha o picô. Uma, duas, três correntes, fecha o picô. Uma, duas, dois, três correntes. Olha, fica assim os picôs. Então, ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs. Aqui eu vou fazer uma corrente e eu vou pegar esse ponto baixo aqui e vou fazer um ponto baixo em relevo, ó. Uma corrente e vou aqui, ó, no primeiro espaço de uma corrente entre um ponto e outro, fazer um ponto baixo e aqui já inicio os picôs. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta. Fiz toda a volta, cortei o fio, fiz o arremate e dessa forma nosso tapete tá pronto. Olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, espero que você consiga fazer o seu. Se você gosta da aula, não esqueça de deixar aí o seu joinha. E se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem lá no direct, lá no Instagram. Muito obrigada, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.